O incidente ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, quando um caminhão guincho que transportava uma máquina acabou derrubando dois postes enquanto descia a rua Manuel Gonçalves de Castro, localizada no bairro Esplanada, em Caratinga. Os postes caíram, deixando parte dos cabos de internet e telefonias suspensos. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista permaneceu no local, aguardando a chegada das equipes responsáveis pela energia elétrica e empresas de telecomunicações. Apesar da queda dos postes, o tráfego na rua Manuel Gonçalves de Castro não foi interrompido e os veículos e pedestres circularam normalmente.